Nesse vídeo eu vou mostrar como eu passei um ano sem usar a fazenda no Stardew Valley. Todo mundo já conhece a premissa do jogo, você recebe uma herança do seu avô e vai morar no Vale do Orvalho, se tornando um fazendeiro e aprendendo várias coisas que essa vida tem a oferecer. Mas e se eu jogasse sem usar nada da fazenda? Isso significa que eu não posso plantar e nem usar a estufa, que eu não posso criar animais e o pior, eu não posso nem usar a casa pra dormir. Esse é o Minus, um andarilho que veio ao Vale do Orvalho visitar o seu irmão, o Linus, que não via desde o nascimento, já que eles foram separados. Chegando nessa cidade desconhecida sem nada, só com uma tenda em mãos, o Minus esperava conhecer melhor o estilo de vida do seu irmão e o lugar onde ele morava. Eu cheguei na primavera, então eu comecei me estabelecendo na frente da oficina da Robin, que é um bom lugar pra colocar um lar provisório com uma tenda e um baú, já que ficava perto da mina e também do lago. Aparentemente, o meu próprio irmão não se lembrava de mim. Tudo bem que a gente foi separado no nascimento e ele não tem motivo nenhum pra acreditar que eu sou realmente o irmão dele, mas pera lá, né? Ele foi um pouco frio. Agora eu realmente tava preso nessa cidade desconhecida e nem mesmo meu próprio irmão poderia me ajudar, já que ele também não tem nada pra ele mesmo. Logo de cara, eu fui explorar o vilarejo e conheci os aldeões. E no meio das andanças, eu coletei madeira, coletáveis da estação e revirei alguns lixeiros, o que acabou deixando algumas pessoas incomodadas com a minha presença. Durante a minha exploração, eu dei de cara com uma floresta com uma entrada bloqueada por um tronco. Por sorte, eu tinha passado na casa da fazenda abandonada e tava com uma cadeira no bolso, convenientemente. Assim, eu consegui acessar o bosque e pegar um cogumelo morel. Passando pela praia, eu encontrei o pescador Willy, que me deu de presente uma vara de pescar, que eu imediatamente comecei a usar no mar na frente da loja dele. Com essa nova vara, eu fui até o lago na frente da mina pra pescar. Esse é o melhor lugar pra começar a pescar no início do jogo, já que tem a Shigan, que é o peixe de maior custo-benefício. Com a grana que eu levantei, eu já comprei uma nova vara de pescar feita de fibra de vidro e no fim do dia, meu nível de pesca chegou a 3. Depois disso, eu ativei o velho centro comunitário e fui até a mina, chegando no décimo andar. O sétimo dia foi agitado, eu comecei pescando as minhas a Shigans e depois eu encontrei mais pedras preciosas. Aí eu fui fazer uma fornalha pra criar barras com os minérios e entreguei o conjunto de primavera no centro comunitário, vendendo as sementes que eu recebi de recompensa. Eu também passei no museu pra doar as pedras que eu consegui, vendi alguns peixes e com essa grana que eu levantei, eu comprei uma mochila no Pierre. No dia seguinte, eu aumentei o número de fornalhas e já comecei a produzir cobre e parti pra minha pescaria. Depois de pescar até quase desmaiar, eu finalmente consegui a minha primeira Shigan de qualidade irídio e cheguei ao nível de pesca 5. No dia 12, eu fui cedo no Willi e vendi um monte de peixes, conseguindo grana o suficiente pra fazer o upgrade da minha picareta. Durante a minha rotina super corrida de fazer barras de cobre e pescar, eu me deparei com o Festival da Vila. Aparentemente, esse povo faz uma festa chamada Festival do Ovo. Então, eu resolvi entrar na competição e dar tudo de mim. Afinal, crianças ou não, é preciso respeitar o seu adversário. Eu peguei 12 ovos e ganhei um chapéu do prefeito, destruindo completamente os sonhos das crianças. Na volta pra casa, eu aproveitei pra plantar algumas árvores. No dia 14, eu percebi que a maioria dos habitantes da vila não ligava pra mim e nem pro meu irmão. Então, eu resolvi abandonar aquela história de reparar o velho centro comunitário. Eu não tô nem aí pra essa galera. Meu novo objetivo agora era me tornar um membro do mercado local que eu conheci, o Mercado Joja. Pra isso, eu fui até o Willi e vendi vários peixes pra levantar um dinheiro. Depois disso, eu passei na Joja pra me tornar um membro pagando a taxa deles de 5 mil. Eu passei um tempo focado na exploração da mina, tentando descer o máximo possível. Consegui bastante minério nesse meio tempo e até mesmo um diamante. Eu cheguei até o nível 96. No dia 17, eu fui direto no Clint pra upar minha picareta novamente. Depois, eu passei na Joja e vi os preços dos projetos que eu precisaria comprar pra poder completar tudo. No dia 19, a Marnie apareceu com um gato pra que eu adotasse. Apesar de saber que ele ficaria sozinho na Fazenda Abandonada, eu fiquei com pena de recusar e acabei aceitando. Depois, eu passei no Willi pra vender os meus peixes e deixei algumas doações no museu. Também peguei a minha picareta de aço e deixei o meu machado com o Clint. No dia 20, o meu vizinho, Demetrios, me disse que a caverna da Fazenda Abandonada seria um bom lugar pra experimentos. Sem saber o que eu tinha a ver com essa história, ele me deu uma opção pra escolher entre morcegos e cogumelos. E eu acabei escolhendo morcegos, eu não sei porquê. Depois desse papo estranho, eu passei no mercado pra presentear a Caroline, já que ela poderia me ensinar a receita do broto de chá. Algo que eu poderia usar pra fazer bastante grande. Eu finalizei o dia indo até a mina e chegando até o andar 120, onde eu encontrei uma chave da Caverna Caveira. Antes de dormir, eu deixei bastante minério de ouro nas fornalhas. Eu passei boa parte do dia 21 farmando o máximo de minérios que eu consegui. Depois disso, eu passei direto no Clint pra vender as barras e abrir alguns diodos, doando tudo que saía deles direto no museu. Também passei no bosque pra pegar madeira de lei como o novo machado. No dia seguinte, eu fui direto pra mina pra farmar mais minérios e matar alguns espíritos de poeira. Eu queria matar 500 deles logo pra completar o objetivo da Guilda dos Aventureiros e receber o Anel do Ladrão de recompensa. O Anel do Ladrão serve pra aumentar o loot que os monstros deixam cair depois que você mata eles. As minhas únicas fontes de renda até então eram a pesca e a mineração. Deve ter sido muito estranho pros aldeões ver um andarilho chegar na vila, montar uma tenda e simplesmente ficar pescando e vendendo barras de ouro pro ferreiro local. Tudo isso enquanto acabava com a alegria das crianças no Festival do Ovo. No dia 23, eu vendi vários peixes pro Willy e barras de ouro no Clint. Eu consegui dinheiro suficiente pra fazer o upgrade da minha picareta e comprar a vara de irídio. Eu passei os próximos dias pescando, minerando e matando espíritos de poeira, basicamente. Eu também dei um narciso pra Caroline como presente. O verão começou e eu tava focado na missão de comprar todos os pacotes de remodelação do Mercado Georgia. São vários pacotes e o preço de tudo no final seria mais ou menos 135 mil ouros. Apesar dos meus métodos atuais serem eficazes, a pesca e a mineração não seriam suficientes pra eu conseguir essa grana toda na velocidade que eu gostaria. Então eu tinha que ir atrás de formas alternativas de ganhar dinheiro. Uma delas é vendendo brotos de chá. Com dois corações, a Caroline, esposa do Pierre, entrega de recompensa uma receita de broto de chá bem fácil de fazer e que vende por 500 ouros cada uma. Assim, eu comecei o verão do mesmo jeito que eu terminei a primavera, entregando mais um narciso pra Caroline. Dessa vez eu cheguei a um coração de amizade. Eu passei os próximos dias continuando a rotina. Eu vendi barras de minério, abrigi outros, mexi em latas de lixo e explorei a mina. Depois da pesca diária no começo da manhã, eu desci até a cidade pra vender os meus peixes e as minhas barras de metal. Como eu já tinha conseguido 40 mil, eu fui até a Georgia pra comprar o reparo do ônibus. Assim eu iria expandir meu jogo pro deserto, podendo explorar a caverna da caveira e conseguir irídio, o que ia melhorar os meus ganhos. No dia 6 eu poderia ir pro deserto, mas antes de passar no ônibus eu dei um pulinho na mina pra continuar a minha caça aos espíritos. Depois disso eu cheguei no deserto e peguei a espada galáctica com o fragmento prismático que eu achei no dia anterior convenientemente. E logo eu desci pra caverna da caveira. Essa primeira ida da caverna da caveira até que não tinha sido tão ruim. Eu achei bastante ouro, um pouco de irídio e um fragmento prismático. O problema é que no andar 38 eu resolvi morrer. Quando eu acordei no Harvey eu pensei, ah, acho que eu não perdi nada de muito importante, né? Eu comecei o dia 7 determinado ao conseguir o anel do ladrão. Faltava pouco pra eu completar a minha meta de matar os espíritos e seria muito bom ter o anel na caverna da caveira. No final do dia eu passei na guilda pra recuperar os itens que eu perdi no dia anterior. E depois de pensar um pouco eu resolvi escolher o ouro, já que o irídio eu conseguiria recuperar. No quadro de metas eu vi que faltavam 31 espíritos e resolvi voltar pra caverna antes de dormir. Pra minha sorte eu encontrei alguns andares com vários deles e consegui completar a meta antes mesmo da meia noite. No dia 9 eu explorei a caverna da caveira de novo, encontrei pé de coelho, mais dois fragmentos e um pouco mais de irídio. Depois disso eu fui dar um rolê na vila, doei algumas coisas no museu e redecorei a minha casa. Eu também pesquei um pouco mais enquanto eu fazia barras e fui até o Jorge Amarte pra desbloquear os carrinhos de mineração. Antes de encerrar o dia eu fiquei fazendo mais barras enquanto eu pescava e durante a noite a Jorge consertou os carrinhos da vila. No dia 15 eu queria melhorar o machado e vender algumas barras. Então eu comecei o dia pescando até a hora do Clint abrir. Depois eu passei no PR pra ver o preciso-se de ajuda e pra minha surpresa eu tinha uma quest da Caroline pedindo uma barra de ferro. Eu entreguei a barra pra ela e aproveitei pra entregar um Narciso e com isso eu consegui os dois corações, liberando a cutscene do chá. Depois de tomar esse chá misterioso da Caroline, no dia seguinte eu ia receber a receita do broto no correio da fazenda abandonada. Eu não sei porque que eles mandam correspondência pra mim lá, sendo que eu não tenho nada a ver com o que eu tava fazendo. Eu comecei o dia seguinte pegando a receita do broto de chá e fazendo uma pequena sessão de farm de carvão e minérios. Depois disso eu parti pra minha pesca e dei muita sorte, consegui bastante axigã e esturjão. Meu machado ficou pronto no dia 17, então eu fui até a cidade e peguei ele com o Clint. Eu aproveitei pra deixar uma barra de ferro pela quest do quadro e depois disso eu vendi algumas barras pra ele e consegui fazer grana o suficiente pra comprar o pacote da estufa no Joja Marte. Eu também fui estrear o meu machado novo na floresta. Chegando na minha base, eu criei vários brutos de chá que eu iria vender no dia seguinte. Durante a noite, os trabalhadores do Joja consertaram a estufa da fazenda, que infelizmente eu não poderia usar, já que a fazenda não era minha. Mas esse pacote não seria totalmente inútil pra mim. O meu objetivo principal é chegar até a ilha e pra isso eu precisava comprar todos os bundles do mercado Joja, então eventualmente eu teria que comprar a estufa de qualquer maneira. Acontece que a estrutura da estufa não é a única coisa que vem quando você compra esse pacote ou termina o pacote no centro comunitário. Quando você libera a estufa, a Evelyn, que é a velhinha da vila, te dá uma receita pra criar potes de jardinagem. Os potes de jardinagem podem ser usados pra plantar quase todo tipo de plantação que você pode plantar na fazenda, mas não dá pra plantar nada neles fora dela, com algumas exceções. Por algum motivo, dá pra usar os vasos de jardinagem dentro da mina, permitindo que você use o vaso pra cultivar plantações e usar a mina como se fosse uma espécie de estufa. Assim eu poderia começar uma pequena plantação lá dentro e ter uma forma de aumentar o meu nível de cultivo e ganhar uma grana extra. Depois de receber a receita do pote, eu passei na cidade pra comprar algumas sementes de mirtilo com o PR. Eu fui até a base pra criar os potes e coloquei eles na mina. Eu plantei os mirtilos e reguei as plantas. Com o nível 10 de pesca, o preço de venda dos meus peixes aumentou em 50%. Então eu peguei todos os peixes que eu deixei guardados até agora e levei até o Willy pra conseguir um lucro máximo neles. Na volta pra minha base, eu passei no Mercado Joja e comprei o reparo da ponte, liberando a pedreira do lado da mina. Fui até o PR e vendi mais alguns brotos de chá. Durante a noite, a Joja consertou a ponte. No dia 23, eu queria visitar a Caverna da Caveira, então eu me preparei com comidas e algumas escadas. Eu desci logo até o andar 20 e comecei a pular os andares bem rápido, já que eu dei sorte e encontrei várias escadas e vários buracos. No geral, eu evitava os mobs, mas quando eu encontrava o morcego de irídio, eu tinha que matar ele, já que ele dropava irídio. E também tem a chance de dropar pilha, que eu precisava pro barco do Willy e tava desesperadamente em falta, já que eu não tinha nenhuma forma de conseguir pilha. Apesar de não ter encontrado elas, no fim das contas, eu acho que era um dia de muita sorte, já que eu encontrei o meu maior número de irídio até agora. E também 3 fragmentos prismáticos, além de todo ouro, ferro e gemas que vieram de tabela. Eu desmaiei no andar 76. Logo no início do dia seguinte, eu já criei mais 6 potes de jardinagem pra plantar meu mirtilo. Nesse dia, o meu objetivo era conseguir a minha picareta de irídio. Você deve estar se perguntando, mas por que você não termina logo o jogo com os 25 mil que você tem, em vez de gastar em uma picareta? E a resposta é bem simples. Eu não tenho como conseguir pilha agora, então eu não vou conseguir reparar o barco do Willy. Minha melhor chance de conseguir pilha, além do carrinho de viagens, é indo na Caverna Caveira pra matar morcegos de irídio. Uma picareta de irídio vai tornar essa missão bem mais fácil. Assim, eu deixei a minha picareta no Clint e voltei pra minha base. No dia 25, eu não fiz nada demais, basicamente fui no bosque pegar a madeira de leite. Eu passei no Clint pra pegar a picareta de irídio que ficou pronta e também fui ver o que tinha no carrinho de viagens, já que eu ainda não tinha nenhuma das 5 pilhas que eu precisaria pro barco do Willy. Acabei comprando só uma semente rara. Eu comecei o dia seguinte pegando madeira de lei e indo até a praia pra pescar o cioba, que já foi o segundo peixe que eu achei. Depois disso, eu passei na minha base pra pegar barras de irídio e vários diodos pra abrir e doar pro museu. Eu aproveitei pra passar no Mercado Jojo pra comprar o último pacote que faltava, e eu voltei pra base pra regar as minhas plantas finalizando o dia. Durante a noite, os funcionários da Jojo removeram a pedra do Rio da Mina e eu finalmente comprei todos os pacotes do Jojo a Marte. No dia 28, logo de manhã, eu me deparei com o Willy, que me entregou uma peneira de cobre pela remoção da mina. Eu reguei a minha promissora estufa na mina e passei na frente do armazém Jojo, onde eu fui recebido pelo Morris e seus funcionários com uma faixa me parabenizando por ter completado todos os reparos. Por ter ajudado essa grande corporação a destruir o pequeno e aconchegante centro comunitário dessa pequena vila, eu ganhei uma belíssima máquina de refrigerantes. Como era domingo, eu precisava passar no carrinho de viagens de novo. A gente já tava chegando no outono e eu tava ficando um pouco desesperado por conta da situação das pilhas. Eu não tinha conseguido nenhuma das cinco que eram necessárias pra reparar o barco do Willy. E agora que eu completei o Jojo, esse era o meu próximo objetivo. O problema é que é muito raro e eu teria que ir conseguindo aos poucos na caverna, matando os morcegos de irídio. Bom, foi mais fácil do que parecia. Agora, eu acho que só faltava madeira de lei. No começo do outono, como resultado da minha contribuição com o Mercado Jojo, eu recebi uma carta do Willy, me chamando pra ir até a loja dele. Eu recebi também a chave enferrujada do Gus e logo parti pro esgoto pra conhecer o Krobus. Na pescaria, o dia também foi agitado. Eu pesquei dois peixes lendários, o tamboril e a carpa mutante. O dia 2 começou com a Robin e o prefeito arrumando o quadro de pedidos especiais. Eu dei um diamante de presente pra Penny, já que era o aniversário dela, reguei as minhas plantas e fui até a peixaria do Willy pra ver o barco. Assim, eu já deixei a âncora e a máquina de bilhetes arrumadas com as barras de irídio e as pilhas. O dia 3 começou comigo fazendo uma coisa que eu fiz a maioria dos outros dias, que é pegando madeira de lei no bosque. Como eu já tava cansado de ir até lá, eu dei um pulinho naquela fazenda abandonada pra pegar algumas toras de madeira. Acho que o dono não vai se importar, já que ela tá abandonada. Depois disso, eu passei na peixaria e entreguei as madeiras de lei pra Robin e o Willy consertarem o barco durante a noite. Agora o meu trabalho tava feito, eu só precisava esperar o barco ser consertado pra ir até a Ilha Gengibre. No dia seguinte, o meu barco tava consertado e a tão sonhada ir da Ilha Gengibre seria possível. Lá eu teria um mar de possibilidades, uma vida totalmente diferente dessa que eu levo no vale. Assim, eu corri até a ilha e já fui atrás de encontrar as nozes douradas. Essas nozes douradas são tipo o dinheiro da ilha. Essa ilha é habitada por pássaros e eles cobram nozes douradas pra liberar acessos a áreas e estruturas. Eu passei três dias na ilha e explorei a maioria das áreas de fácil acesso, liberando elas, dando as nozes douradas que eu encontrei pros pássaros. Uma dessas áreas tem uma fazenda abandonada com uma casa que pode ser reparada usando 20 nozes. Essa era a oportunidade perfeita pro Minos finalmente se estabelecer e ter uma casa e uma fazenda pra chamar de suas, praticamente sozinho nessa ilha tropical. No dia 6, eu finalmente consegui as 20 nozes douradas e os pássaros consertaram a casa. No dia seguinte, eu terminei de limpar a fazenda e voltei à Vila Pelicanos pra começar a minha mudança. Eu teria que tirar todos os meus itens dos baús e trazer até a ilha. E eu também passei no Pierre pra comprar sementes de Oxicoco. Agora, com essa casa e essa fazenda, o Minos finalmente era um proprietário de terras e poderia cultivar as plantações nelas. Eu fui plantando as sementes em um padrão de 3x3 pra poder colocar irrigadores de qualidade no meio. O problema é que, até agora, eu só tinha exercitado a profissão de cultivo nos potes de jardinagem que eu coloquei nas minas. Então, eu ainda não tinha liberado os irrigadores. No dia 8, eu fui até a Vila pra melhorar o meu regador no ferreiro, comprar mais sementes e passar no acampamento pra continuar a mudança. Nos dias 9, 10 e 11, eu praticamente só fiz a mudança e plantei sementes na fazenda. Eu também melhorei o meu regador pra ouro. Com a mudança praticamente finalizada, eu passei mais tempo na ilha e voltei a explorar em busca das nozes. Nos próximos dias, finalmente os meus Oxicocos começaram a aparecer e dar frutos. Eu também voltei na vila pra comprar mais sementes e conseguir mais carvão. Assim que eu cheguei na ilha, de volta da vila, eu aumentei a plantação e comecei a fazer mais jarros de conserva pra fazer geleias dos meus Oxicocos e upei a profissão de cultivo pro nível 5. Passados alguns dias, eu finalmente liberei os irrigadores de qualidade. E pra poder preencher toda a minha fazenda, eu comecei a colocar vários minérios na fornalha. Aos poucos, eu preencheria todo o espaço disponível. Chegou o inverno, mas isso não fazia a menor diferença pra mim, já que eu tava vivendo uma vida de fazendeiro em uma ilha tropical particular. Então eu continuei trabalhando nas minhas plantações. Durante o inverno, a Vila Pelicanos fica tomada de neve e não dá pra fazer praticamente nada. Obviamente que não dá nem pra plantar. Foi aí que eu lembrei dos ensinamentos do Mercado Joja e percebi uma ótima oportunidade de explorar essa situação. Eu poderia abrir um resort particular na minha ilha tropical. Assim, os aldeões poderiam pagar uma taxa ao ilha pra vir até a ilha e desfrutar de uma grande variedade de produtos feitos a base de oxicoco produzidos na minha fazenda, enquanto eles fogem daquele inverno congelante. Tem até um museu na ilha, então é uma atração turística perfeita. No dia 16, eu comprei mudas de árvore e mais alguns móveis pra casa da fazenda, que agora tava mais parecendo um lar habitado. No dia 19, eu finalmente vi todas as plantações com frutos, organizei melhor a área dos jarros na praia e consegui todas as nozes douradas necessárias pra construir o meu resort particular com a ajuda dos pássaros. No dia 26 do inverno, eu finalmente inaugurei o meu resort e fui até a praia receber os meus hóspedes. O Minos, que era um simples andarilho que veio visitar o seu amado e esquecido irmão, se tornou um empresário do ramo hoteleiro, dono de um resort tropical e de uma fazenda numa ilha tropical. Eu não faço a menor ideia de onde eu quis chegar com isso, se o Minos tá mais feliz agora do que quando chegou no Vale do Orvalho, eu também não sei, mas essa foi a jornada dele nesse primeiro ano. Se você chegou até aqui, deixa o like, se inscreve e comenta aí embaixo pra eu saber que você viu o vídeo até o final. Eu me inspirei no vídeo do Aligug pra fazer esse vídeo, então se você quiser ver o canal dele, eu vou deixar aí na descrição.